Música Não está incomodando no seu rosto o sol? Não está não. É, ele vai andar também, né? Então. Dona Darcy, vamos começar do começo que eu sempre começo, seu nome completo. Meu nome é Darcy Aparecida da Silva. Dona Darcy nasceu em que cidade? Nasci no bairro do Souza, numa serra, no chiqueiro do porco. Chamava chiqueiro do porco? Não, eu nasci dentro do chiqueiro do porco. Ah, a senhora nasceu dentro do chiqueiro do porco? É, minha mãe foi tratada do porco e eu nasci dentro do chiqueiro do porco. Verdade, verdade. Minha mãe falava e meu pai também falava. Que por nada eu sobrevivi e eu nasci dentro do chiqueiro do porco. Mas essa não caiu no meio do chiqueiro do porco? Essa aí eu não lembro, né? Dona Darcy, mas isso quer dizer que antigamente as mulheres trabalhavam até na hora do parto, né? É verdade. Olha, eu mesmo, eu tenho o Sebastião meu, que é o mais velho, ele só não nasceu no mato também, porque ele nasceu de noite, mas trabalhei até a noite. Quando foi de noite ele nasceu. E graças a Deus, minha criança nasceu tudo forte, tudo saudável, viu? Mas a criançada sua, alguns nasceram de parteira e outros nasceram na... Nasceu sozinha, nasceu comigo sozinha. Mas também a quantia que eu trabalhava, a quantia que eu fazia exercício. Eu não sei, eu acho que era sorte minha, porque agora, nossa, é um... Fica grávida de um mês, já não pode abaixar, já tem desvejo comendo isso aqui. Eu nunca tinha desvejo comendo nada, eu tinha desvejo comendo o que eu tinha, um feijão, um arroz, uma verdura, o que eu comia era esse. Agora, não, nossa, é cada um do melhor. Dona Darcy, me fala a data que a senhora nasceu. Olha, eu sou do mês de outubro de 40. 1940, tá. E a senhora falou que nasceu no chiqueiro, então era na roça, né? Era na roça, no mato. No mato? E o que o pai e a mãe faziam? Conta um pouquinho. Ah, o que o pai e a mãe faziam? É. Ah, eles faziam plantação, assim, né? Então, a gente roçava pasto para o patrão. Na época, podia, né? Derrubava, assim, mato para plantar milho, plantar arroz, criava galinha, engordava porco, tinha cachorro. Era uma vida na roça. E a terra era deles? Não. A terra era do... Sempre era do patrão? Sempre era do patrão. E a senhora lembra como que era a casa que a senhora cresceu quando a senhora era criança? A casa que eu cresci era uma casa de barro, o senhor deve saber, de... Era de pau a pique, coberta de sapé, né? E nós falávamos barrotas, tudo barroteado, assim, de bambu. O senhor mais ou menos entende, né? E jogava barro. Então, depois, a hora que aquele barro secava, a gente fazia aí um barro aí de areia, catava bosta de vaca, areia, e misturava e rebocava a parede. Ficava tão bonito, ficava igualzinho em cimento. Não usava cimento igual agora. Mas esse barro que a senhora botava para revestir, assim, era branco ou era o comum? Não, era cor de areia, né? Cor de areia. É, e depois a gente arrumava aquela terra branca no mato, né? E fazia aquela água daquela terra branca e passava na parede, mas ficava bonito, ficava igual ao cal agora. Passava com o quê? Com o pano, com a mão? Passava com o pano. Com o pano? É, fazia rabacida, aquela lavagem, passava com o pano. Então, a senhora, pelo que a senhora está falando, a senhora ajudou a fazer isso? Ah, ajudei muito. A senhora ajudava a colher sapé, arrancar sapé? A senhora ajudava, nossa, eu ajudava a arrancar sapé para cobrir casa, eu trepava na casa, ajudar a cobrir. Gente, eu fiz de tudo na vida. A senhora trepava em cima da casa? Trepava, fiz de tudo na vida. Não, a vida na roça era assim, né? Então, o que os pais faziam, os filhos iam aprendendo, né? E ajudava, e fazia também. Aí, depois que eu casei, aí ficou mais diferente. Aí, eu trabalhava com o marido meu, lá naquela pousada do Leopoldo, lá, né? Moríamos lá naquela pousada do Leopoldo, na casinha que tinha lá. E nós trabalhamos naquele morro lá. Tá, mas aí vocês faziam serviço de roça ou fazia serviço de limpeza? Não, era serviço de roça, roçava pasto por um bom dia. A senhora roçava também? Ué, mas é crono. Roçava pasto, fazia plantação, milho, feijão. Nossa, às vezes dava um tempo de chuva, o feijão nosso perdia tudo, nascia tudo no mato. Mas nós lutávamos muito com a vida. Aí, depois de lá, a gente passou, veio morar no Sousa. No Sousa é na vilinha, né? É, depois a gente, ao sempre, trabalhei, a gente trabalhava no Pandava. O Pandava é uma escola, né? É isso. Porque quem vai ver o filme não sabe. É, né? É a escola do Pandava. Acho que tinha umas 100 pessoas lá na época. E a senhora cozinhava pra eles? É, eu cozinhava e fazia. Era eu e a Lúcia do Jonor. A Lúcia do Jonor trabalhava na Calda Mara pra baixo e eu trabalhava na escola, né? Aí, depois de lá, né? Não lembro pra Monteiro. Eu trabalhava em serraria. Você já trabalhou em serraria? Tem até a minha carteira assinada lá, posso mostrar pro senhor? O que que eu só fazia na serraria? O que que eu fazia na serraria, meu filho? Eu trabalhava de, assim, de... Eu não sei se você conhece, se você lembra daquela madeira de lambri de fazer forro de casa. É, umas assim... É, a minha casa, a minha forrada é essa madeira, lambri. Sei. A gente trabalhava na marca de lambri, trabalhava na marca de estopadeira. Aqui em Monteiro? Aqui em Monteiro, ali onde é, ali... Agora, fica ali perto da fábrica de água, mas do outro lado da rua, né? Eu sei, sei onde que é. Então, eu trabalhei numa serraria lá, depois a serraria foi embora, veio outra. Eu ajudava a lotar caminhão, ajudar a descarregar caminhão. Nossa, eu já fiz de tudo, hein, Dandarcy? Já fiz de tudo na vida, graças a Deus, senhor. Dandarcy, mas vamos voltar lá. A senhora já puxou aqui para o dia de hoje, mas eu quero falar mais de lá de trás ainda, né? O... Quantos irmãos que vocês eram? Na casa da minha mãe, eram sete. Sete irmãos? É. Tudo do mesmo pai e da mesma mãe? Tudo do mesmo pai e da mesma mãe. E vocês brincavam do quê, Dandarcy? Mas nós não brincavamos naquela época. Naquela época não tinha brinquedo, filho. Naquela época o que nós sabia fazer era brigar um com o outro e já cuidar de alguma coisinha ali. Naquela época não tinha brinquedo para nós. Não, você sabe, brigar é uma brincadeira também, criança, igual cachorro fica brincando, né? É, brincar de pegador, de peteca. Ah, então brincava. Então, mas não tinha esses brinquedinhos chiques de hoje, né? Então, mas qual que era o brinquedo daqui? É isso que eu quero saber? Ah, eu... Que jeito que era? Eu ia fazer... O senhor sabe o que é peteca? Eu sei. Como que vocês faziam peteca? De pai de milho? De pai de milho, não batia peteca. Quando a peteca caiu, um chutava o outro. Não faziam as bolas com meia? Fazia, fazia. Bolinha de gude jogava também ou não jogava? Jogava, jogava sim. E as meninas brincavam com os meninos? Ah, tudo junto. Era uma família, uma irmandade, tudo junto. Tudo junto? É. Mas brincava com os vizinhos também, não? Sabe que não tinha vizinho? Era uma casa muito retirada da outra. Era muito retirada? Era muito retirada da outra. E escola eu não tive, né? Então, foi sempre assim. Escola não foi por quê, dona Darcy? Olha, eu não fui na escola, sabe por quê? É porque a vida de primeiro era difícil. E de primeiro eu tinha que comprar material, tinha que comprar uniforme, tinha que... E assim, meus pais não podiam e achavam também que estudo para mulher não tinha valor. Mulher não precisava de nada. Nem tanto, eu vou dizer para os senhores. Nem serviço mulher de primeiro, quase não tinha valor, né? Quer dizer, ganhava muito pouquinho e não tinha valor. Eu mesmo comecei a ter valor no meu serviço depois. Eu comecei a trabalhar em serraria, comecei a trabalhar assim. Trabalhei para dois delegados em Monteiro, trabalhei no Pandava, fazia... Trabalhei nos bar, aí assim, mas no passado mesmo não tinha valor. Mas a senhora acabou não aprendendo a ler e escrever? Não. Até hoje? Até hoje. Bom, eu sei alguma coisinha que eu aprendi de cabeça. Fazer meu nome. Sozinha? É, sozinha. Mas a senhora não interessou de aprender? Ah, eu... mas quando eu era criança eu não pude. Não, mas agora de adulto tem uns programas, não tem? Ah, tem, mas o que eu tinha de aprender eu já aprendi agora. Não tem cabeça para mais nada, não. A sua cabeça não quer mais saber dessas coisas? Ah, não. Não quero saber de mais nada, não. Aham. Tá, então, a senhora falou que não foi na escola. Mas, então, brincar, a senhora brincava de... Não matava passarinho, não fazia essas coisas também? Olha, matava. Matava. Eu mesmo tinha uma... Eu tinha uma espingarda, deu dar tiro no passarinho. A espingarda é um coiso no meu zóio e quase quebrou minha cabeça. Espingarda? Mas não era de chumbinho, então? Era cartixeira? É, era cartixeira. Mas não era passarinho, então? Já era uns bichos maiores, né? Não, era passarinho grande na árvore, sim. Passarinho grande, jacu, nhambu, essas coisas, né? É, mas desde essa época indireta, eu larguei a espingarda. Deu um coiso na senhora? Deu um coiso no meu zóio, nossa. Quando meu marido chegou, ele falou assim pra mim, mas o que já aconteceu? Eu falei, não é nada, não. O passarinho sentou na árvore e eu fui dar um tiro nele e levei um coiso. Ah, mas não era de criança, então? Não, não, isso aí não era de criança, né? Isso aí era depois de viés, já. Tá, mãe, então, só falou de passarinho. Comia o passarinho quando matava, não? A gente comia. A carne era difícil, era carne, né? É. Mas agora, agora a gente já não tem coragem disso aí mais, né? Nossa, a vida transformou muito, viu? Ô, dona Darcy, e o que que vocês comiam assim, tipo no café da manhã, no almoço e na janta? Olha, o café da manhã... Isso é de pequeno, tô querendo saber de criança ainda. Ah, era mandioca cozida, era mistura de café, era nhano cozida, mistura de café. Café com garapa fazia, não? Aquele no escassador, não? Era. Tinha escassador, aquele de moeco? Tinha, tinha canaviar, tinha escassador de virar, de... Ficavam de lauta, de calma, colocava a cana aqui, um virava aqui, outro virava lá, pegava pela cana. Então, era café de garapa, era mandioca cozida. E farinha vocês faziam? Fazia, minha mãe fazia. As duas de milho e mandioca, não? Fazia, fazia sim, fazia no monjolo a vizinho. No monjolo? É, no monjolo a vizinho. E a mandioca era ralada no ralo, na mão. Na mão. E como que espremia a massa? A minha mãe colocava num saco, um pouco assim, e ia torcendo até tirar aquela água, né? Aí depois pegava aquela massa, já mais seca, punha no sal pra secar. E daquela massa, aquela água, ela deixava passar, juntava o polvilho embaixo, aí ela jogava a água secar o polvilho. E o polvilho usava pra quê, senhora lembra? Fazia bolinho. Bolinho. Isso. Não usava pra talco também? Não. Não, ela fazia bolinho. Como que era o bolinho, senhora lembra? O bolinho, o bolinho pegava a farinha e o polvilho, punha um pouco de carbonato, um pouco de sal e maçava ele ali. O ovo? O ovo, leite, se tivesse, se não tivesse fazia sem leite, né? Maçava bem amassadinho e depois fazia o bolinho com a mão e fritava. Fritava no quê? No óleo ou na banha? Naquela época era difícil óleo, era mais banho, né? Banho, né? Era mais banho. Depois foi parecendo mais coisa. E vocês comiam carne todo dia? Ah, não, de jeito nenhum. Nós comia era chuchu, era abóbora, era broto de abóbora, broto de chuchu, você já comeu? Já comi broto de chuchu e é bom. Taioba, fazia salada de taioba. Caruru comia? Isso, sopa de mandioca, sopa de nhano. Gente, nós comia só, como se diz o caos, hoje em dia para os outros é só porcaria, mas para nós era o melhor que tinha. Porque era difícil para nós, sabe? E médico, dona Darcy, quando ficava doente, o que fazia? Médio aqui, Monteiro mesmo, era muito difícil, era mais remédio de casa, né? É mais remédio de casa, é. Muito remédio de casa, o pessoal era de primeiros e fazia muita coisa assim em casa, já tinha mesmo um quintal ali, ali tinha erva de Santa Maria, ali tinha hortelã, ali tinha ruda, ali tinha guiné, tinha aquele, esqueci do nome dele. Carquejo, boldo? É, boldo, carquejo, tinha um mato da folhinha goida, que eu esqueci, como é que ele chamava, né? E tinha de tudo plantado assim, então, já, como se diz, o que vem de trás toca para frente, então já os meus pais, minhas mães já vinham aprendendo com os avôs deles, com os pais deles, e a gente também foi vivendo assim. Ah, eu queria saber esses matos que a senhora falou, né? A senhora falou erva de Santa Maria, eu queria saber para que serve? A erva de Santa Maria, a erva de Santa Maria serve para a criança quando está assustada, né? Agora já falar isso aí, o pessoal até já gosta da carga, gente. Quando está assustada, a gente pega, amassa ele assim, bem amassadinho, põe numa caneca, se tiver leite, a gente põe ali, né? E a criança bebe aquele insumo dele com leite, e se não tiver leite, a gente põe uma água quente em cima ali, deixa refrescar e dá pra criança. Criança assustada? É. O que é criança assustada? Criança assustada é, às vezes, a criança que vai assim, que vai brincar e leva um susto. Agora já não se usa mais isso. Leva um susto e, sei lá, naquele momento ele fica doente, dá ali uma dor de barriga, dá ali um negócio diferente ali, então o pessoal tratava de criança assustada, né? O hortelã também era remédio de criança assustada. Quando criança, esse eu fazia pros meus. Quando criança tava com febre, eu pegava um punhadinho de hortelã, colocava na bacia, de primeira não tinha chover, né? Não sei se o senhor lembra disso aí, né? De primeira não tinha chover. Eu ia perguntar depois como que fazia pra tomar banho. Então, eu esquentava a água na panela e tomava banho de bacia. Já era bacia de metal ou era gamela de madeira? Não, tinha bacia de alumínio. De alumínio. Então, a gente pegava aquele punhadinho de hortelã assim, a gente esfregava assim, colocava na bacia, colocava um pouco de água em cima e dava banho na criança, não acerta a mão, não acerta, não é uma beleza de modo. E dava também o chá daquele hortelã pra criança beber também. E paverme, o que fazia, senhora? Lembra? Olha, paverme aí era uma misturada, era um especijo. Era o leite ferrado, não era? Não. Com chifre de carneiro? Era chifre de carneiro, era camomila, era erva doce, fazia um cozido ali, sabe? Com leite? É. Ou era água? Leite era difícil, né? Fazia com água mesmo, porque leite é difícil pra gente comprar, né? Vocês não tinham vaca, então? Não, não tinha nada, não. A vida era difícil, viu? Mas não tinha galinha, porco? Ah, tinha, tinha, mas isso aí era coisa do dia a dia, né? Agora a vaca precisava de pasto, precisava de aluguel, né? E a gente não podia. O porco e a galinha dava pra cuidar perto da casa, assim, né? É, dava pra cuidar perto da casa. Aham. Tá, e nós só falando dos remédios, eu vi que a senhora conhece bem remédio, né? E erva de São João, usava? Usava. A erva de São João é bom pra cólica. Pra cólica? É. Tanto criança como adulto? Isso, isso. Aham. É algum outro que a senhora falou mais, que eu não lembro? Não, tinha, era o São João, tinha erva doce, tinha erva cidreira, tinha melice, né? Uhum. Então, a gente às vezes juntava um punhadinho de um, punhadinho de outro e fazia tudo num chá só. Fazia num chá só? É. Uhum. Nós tava falando da comida, a senhora falou o que que comia no café da manhã, né? E no almoço, o que que comia? Ah, no almoço a gente comia era feijão, farinha, às vezes tinha arroz, às vezes não tinha. Mas vocês plantavam arroz? Plantavam, mas às vezes não tinha, né? Socar no pilão, sabe o que é socar arroz no pilão? Então, às vezes não dava tempo. Explica como que é aí, porque tem gente que não sabe como que soca arroz no pilão. É, mas não tendo o pilão é difícil, né? O pilão... Não, é assim, tem que tirar a casca, é pra tirar a casca, né? Isso, a gente tem o pilão e faz a mão de pilão, põe o arroz ali e vai socando, vai socando ali. Quando junta a farela, a pessoa pega, já tem uma peneira preparada, abana ele, coloca ali de novo. Aí, quando o arroz com casca tá pouquinho ali, você abana ele cá, aquele arrozinho com casca e guarda o tempo. Uhum. E a senhora começou a trabalhar com que idade, ô Dona Darcy? Ih, gente, eu era bem criança, isso aí, desde pequenininho, já minha mãe levava pro serviço, né? E a gente não fazia uma coisa que aparecesse, mas a gente já trabalhava bem, viu? É? É. E, viu, trabalhava bem, o que que era? Ah, trabalhava bem, porque a gente ajudava ali o dia inteiro ali, chegava cansado em casa, né? Ajudava como? Tinha ferramenta pra vocês? Tinha, tinha. Depois, o meu pai, a minha mãe também, trabalhava no quarto de cana pro Bastão Mota. Lembra do Bastão Mota? Sei. Conheceu ele? Eu conheci. Mas do engenho dele, senhor? Não, o engenho dele eu não vi. O engenho dele fica ali de frente à casa dele. Ele fazia pinga? Ele fazia pinga. Mas fazia rapadura, açúcar também? Não, só fazia pinga, álcool, tinha aquela, tinha uma água fraca, falava água fraca, que ele ia misturar na garapa de novo pra fazer a pinga. Então, tinha os engenhos, tinha aquele coxo enorme de grande. Pra ficar fermentando. É, aí moia cana, aquela garapa ia tudo naquele coxo e ali deixava azedar, né? A senhora participou desse processo, então? Participei muito. É, então se precisava fazer pinga, a senhora sabe fazer. Bom, eu não sei fazer, mas alguma ideia eu dou. Aí, quando aquela garapa tava bem azeda, bem estufada, aí tinha uns lambique, uns negócio bem grande, igual essas caixas de água, grande, mas era de cobre, não era de coisa assim não, Porque aquilo ali ia no fogo, né? Aí fervia por baixo, né? Botava fogo embaixo. Aí fervia e a pinga era o suor daquela garapa. A garapa ia secando e ia suando, a pinga era o suor daquela garapa. E aquela pinga saía quente, né? Aí depois que era tudo engarrafado, e daí não tinha meio de transporte assim, de caminhão, essas coisas. O senhor lembra do Zé Claudino que mora em Sousa? Não, não lembro. Não lembro, que mora lá, pra baixo do Miro. Sei. Aí o Zé Claudino trabalhava pra seu moto também, aí tinha o carro de boi. Ah, ele levava pra cidade de carro de boi? É. A pinga? Aí era tudo engarrafado, tinha as grades, arrumava ceitinho. De madeira, com paia. Isso, isso. Alotava o carro de boi e saía pra essas estradas, né? Devagarzinho com os boi, pra fazer o quê? Ele levava lá em São Francisco. Levava em São Francisco? De carro de boi a pinga, gente. De carro de boi, sabe? Levava em São Francisco, levava em Caçapava, levava em Taubaté. Ele levava pra os outros revenderem, né? É, pra entregar, eu entrego as coisas agora nos mercados. Pra alguma venda, né? Nos mercados, né? E sabe que até era bonito que era carro de boi cantando pra estrada ali, né? Depois que começou a aparecer. Nessas estradas aqui, só tinha passar um caminhão que ia pegar leite no Sousa, de manhã. E passar um caminhão que ia pegar carvão lá no Faria. Não tinha esse transa de carraiada igual tem agora, não. Era um lugar sossegado. Mas sempre foi assim. Eu também trabalhei muito no cordicano. Eu passei um moto, trabalhei no cordicano. Mas como que vocês ganhavam no cordicano? Era por dia ou... Bom, as pessoas adultas, grandes, era por dia. E a gente, como era mais lerda, era por carro, né? Por carro que enchia. É, enchia o carro. Na época nem sei quanto, porque faz muitos, muitos, muitos anos, né? Ah, eu sei, eu trabalhei muito lá. Agora tá tudo feito mato lá, tá tudo diferente, né? Os canaviários viram mato. É, acabou os canaviários viram mato, sabe? Você fazia o que com o dinheiro que ganhava? Ajudar o meu pai. Mas dava tudo pro pai? Ah, mas tudo era pouco? Tudo era pouco, né? Mas ele não dava nem um pouquinho pra você comprar alguma coisa pra senhora? Uma roupinha? Eles comprava, eles comprava pra gente, né? Eles comprava? Ah, o dinheiro de primeiro, os filhos não ficavam com o dinheiro. A gente passava pra eles e quando tinha, por exemplo, eram umas duas, três meninas, o senhor lembra daqueles panos de peça que eram comprados mato? Fazenda. A mãe comprava tudo numa metragem só, vestia tudo igual. Vestia os filhos tudo igual. Oh, mãe, pra não era tão bonito, viu? É. Mas aí usava-se a roupa assim no dia a dia ou só pra festa? Ah, só pra festa, né? O dia a dia era velho, era remendado, era roupinha velha e ganhava os outros. Ganhava, né? É. A mãe fazia roupa com saco ou não fazia? Fazia, nossa. Fazia sim. Até meu filho usou muito roupa de saco, sabe? Os meninos fazia sainha de saco e tingia de azul, os meninos fazia bermudinha de saco, camisinha, assim, a camisa de branca. Nossa, era muito divertido. A criança de primeiro não incomodava com as coisas. Então, era um tempo muito bonito, viu? Mas agora é muito reparado, né? O Dona Darcy, sapato. Ih, meu filho, que sapato. Esses dias eu tava lembrando, a mãe de Lourdes deu tanta risada de mim. Mas o senhor pode perguntar pra Isabel? O pai da Isabel chamava, foi do Monteiro. O senhor não conheceu não, né? Ele morava ali pra baixo do Sousa. Então, ele morria boi pro mato, mas pode perguntar pra Isabel, porque a mãe de Lourdes deu muita risada de mim. Morria boi pro mato, ela foi do Monteiro, ia lá, tirava o couro do boi, levava a carne pra comer. Porque nós não deixava perder nada, não. Todos os bois que morriam, não é barjão pra nós. Mesmo que morres de erva, doença? Depende da doença. Depende da doença. Que morria de erva, caia no buraco, ele saia, nós não deixava pro corvo, não. Nós levava o que podia. Então, ele ia lá, tirava o couro do boi, primeiro levava a carne, depois ia lá buscar o couro do boi. Aí, ele estaqueava o couro do boi com bambu, deixava bem abertinho, pendurava numa árvore que tinha perto da casa dele, deixava lá. A hora que ele couro secava, ele tirava de si aquele couro da árvore, tirava aquelas estacas de bambu, passava um negócio lá, raspava todinho assim. Tirava as carnes que sobravam? Não, tirava todo o pelo. Ah, o pelo? É, o pelo. Porque ia usar o couro, né? Porque a carne e as formigas tinha comido, os bichos. Aproveitava assim, o couro, assim, e aquele couro ficava macio. E daí... Não, mas ele não colocava nada naquele couro? Assim, não colocava casca de anjico, não sei. Ele curtia. Tinha uns produtos, ele curtia, dentro d'água, não era? Isso, que ele punha. É, a senhora não sabe o que era. Não, não. Aí ele preparava aquele couro e tinha... Isso aí que a Marjolui deu risada de mim, mas o senhor pode perguntar para a Isabel... Ah, já sei o que o senhor vai falar. Tá. Sola de pneu, né? Não, eu achei que o senhor ia fazer um sapato com o couro. Não, não. Não, mas a sola do sapato era de pneu. Sei. Ele pegava esses pneus velhos, né? E cortava assim, e fazia a sola do sapato e a parte de cima era de couro. A parte de cima era de couro? É, a parte de cima era de couro. E sabe que aí vendia... E amarrava com o quê? Com tirinha de couro mesmo? Com os tento? Amarrava com tirinha de couro, igual amarra um tênis, né? Amarra? É. Não, mas assim, como que juntava o couro na sola do sapato? Isso que eu queria saber. Não tinha máquina, ele costurava. Ah, ele costurava. Ah, ele costurava. Tá lá, Isabel, que tem couro, que a gente fala, tem uma pessoa que confirma é mais importante. Mas ele costurava assim na máquina. Então era costurado o couro na sola? É, na sola de pneu. E sei dizer que, nossa, saía tudo contente com aquele negócio do pé, sabe? Mas então, a senhora lembra a primeira vez que a senhora calçou alguma coisa no pé, não? Ah, eu... Eu não lembro da minha idade, né? É, eu lembro que às vezes a gente ganhava sapatinhos assim, sandalinhas, coisinhas velhas dos outros, a gente usava, né? Ganhava, né? É, mas não lembro da idade que eu tinha, eu sei que eu era sempre pequena. Ah, tá. É porque tem uns que falam que a sola do pé era igual um couro, assim, que podia andar em qualquer lugar. Não, mas era mesmo porque aquelas coisinhas velhas a gente ganhava, a gente guardava aquilo, né? Pra sair de casa, pra ir em festa, pra... Quem que dava, dona Darcy, essas coisas? Ah, eu sei. É os fazendeiros mais ricos, não era? A gente era criança, né, e minha mãe, assim, a gente tinha as amizades deles, era coisa que não servia pras crianças, ia passar de um pra outro, né? Sei. Tá certo. E a senhora falou do banho, né? Tomava na gamela. Tomava com que sabão que era? Sabão de cinza. A mãe fazia? Fazia. O senhor sabe que é sabão de cinza? Eu sei, mas a senhora pode contar porque tem muita gente que não sabe. Mas não é sabão de óleo agora, não, é de cinza mesmo, era igual a gente estava comentando. Morria boi, ia lá, tirava aquele sebo, tirava aquele sebo, levava. Aí ia, já deixava, ia juntando cinza e tinha aquelas latas, assim, de tirosene, o fundo da lata, eles furavam, assim, o fundo da lata, colocavam aquela cinza ali e socavam. Eles primeiro forravam, assim, o fundo da lata. Só forravam com o quê? Com alguns matos, não era? É, com carquejo. Carquejo? Isso. Isso. Os que eram bons pra ficar mais fortes. E punha carquejo ali e punha aquela cinza ali e ia socando, ia socando. O quarto estava um tanto, assim, pra encher a lata, eles faziam um geralzinho, guarda o banco aqui, punha outro lá, assim, e colocava aquelas latas, assim, e colocava a água fervendo, punha uma vasilha embaixo, saia aquela adiquada, igual um café, bem forte, né? Aí ia cozinhando no tacho, assim, aquele sebo. Sebo pra adiquada. Isso. Quantos dias que demorava, só lembra? Demorava, porque aí era muita gordura, né? Eles não punham soda, era só aquela coisa adequada, né? Então ia bastante dias, assim. Depois, às vezes dá um sabão bonito, às vezes dá um sabão feio. Quando acabava aquela gordura ali, aí eles tiravam e alguns punham numa bacia e cortavam os pedaços, e o outro já gostava de deixar esfriar e fazia aquelas bolas. Umas bolas. É. Embrulhava na paia do milho, não? É. Isso meio pendurava, assim, na fumaça, assim. A fumaça é maior de falar, né? Pendurava, assim, em cima. Em cima do fogão, né? Isso. Porque senão o rato comia. É, isso mesmo. É. É isso mesmo. Não tinha umas coisas que aconteciam quando faziam o sabão? Por exemplo, não podia gente estranha chegar na casa, criança ficar avoroçando. Desestragava, né, se o sabão não virava nada. Desanda, né? É, desandava, não virava nada, sabe? É. Mas era legal, viu? É. E a senhora lembra alguma simpatia desse tempo? Olha, simpatia eu não lembro, porque nós não usávamos esse negócio de simpatia. Não. Nós não usávamos isso aí, sabe? Eu lembro que os outros, assim, ensinavam remédio, ensinavam outros remédios com azia, e tudo, mas simpatia... Simpatia se ela não lembra? Eu não lembro, viu? A mãe não usava fazer isso aí. Não, ela não usava. Tá, então vocês tomavam banho com sabão de cinza, né? É, sabão de cinza e a bacia às vezes era... Às vezes a bacia às vezes era uma ganelinha. Primeiro a gente lavava a cabeça, assim, depois a gente lavava a cabeça, enxagava a cabeça, a gente enrolava um pano na cabeça, jogava aquela água aí que ia pôr outra água pra tomar banho. Pra água mais limpa, né? É. E tomava banho todo dia, não? Era todo dia. Todo dia? Todo dia. Ah, e banheiro, dona Darcy, onde que era? O banheiro tinha aquela privada, assim, aquele buraco, assim. Tinha um buraco? É, e tinha aquela casinha, assim, né? Em cima daquele buraco ali. Mas era fora da casa? É, não, era fora da casa. Né, e era ali que a gente usava. Aham. E limpava com o quê? Com folha de mato, papel? Ah, folha de mato, às vezes jornal, não tinha. Às vezes tinha jornal. É, não tinha papel de gênio naquela época. Aham. E os porcos que vocês criavam, eles criados soltos ou eram cercados? Era fechados no chiqueiro. Era no chiqueiro? É. Não tinha passo de porco? Não. E as galinhas eram criadas soltas? É, criadas soltas e dormiam na árvore. Ah, e dormiam na árvore. Isso. E o bicho não pegava de vez em quando? Às vezes pegava assim. É. Mas não na árvore, pegava de dia, que hoje saía, andava bastante, né? Aham. Pegava de dia. E tinha cachorro? Vocês tinham cachorro? Ah, mas tinha bastante de cachorro, viu? O pai caçava? Não, o pai não caçava, não. Mas tinha, por que que tinha tanto cachorro, será? Não tinha, sabe por quê? Porque cachorro dá despesa também, né? É, porque os cachorros, os cachorros também eram amigos, né? A gente morava sempre em lugar retirado, e quando vi o cachorro latir, podia ver que ia chegando gente. Sei, era fabrizada. A gente podia sair, podia deixar a criança ali, os cachorros cuidavam, né? Ah. Então, e era assim. Sim. Eu mesmo, quando eu mudei ali pro lado de São Francisco, depois que eu casei, é depois de bastante tempo ali, minha criança já era grande e tudo, eu tinha um cachorro, e um tarde de minério, eu podia sair, ele ficava deitadinho na porta assim, e ali nada entrava ali, não entrava a criação, não entrava gente, ele ficava deitadinho vigiando pra gente ali. Bom, Dona Darcy, a gente tava falando da vida dos seus irmãos e tudo, né? A senhora viu os seus irmãos nascer, algum ou não? Não, porque eu das meninas, eu sou a mãe nova, e o Valdemar, ele é o caçula. Então, o que eu lembro, é que a minha mãe deu mamar pra mim até sete anos. Aí, depois, quando o meu irmão nasceu, eu tava mamando ainda. Nossa, então tem uma diferença de sete anos. Eu com o meu irmão, aquele Valdemar, conheço o Valdemar, né? Não lembro qual que é. Então, a diferença nossa é de sete anos. E eu lembro que quando ele nasceu, eu não queria dar o cantinho da minha mãe pra ele, porque eu dormi no cantinho da minha mãe. Tô com ciúme. É, eu não queria dar o cantinho da minha mãe pra ele. Aí, até a gente se acostumar assim, tinha o irmão mais velho meu, chamado Bertolino, esse é o irmão mais velho. Então, ele levava eu pra dormir na cama junto com ele, e conversava e tal. Pra tirar da mãe ali do peito, né, também. Até eu desacostumar da minha mãe. Mas eu lembro certinho, legalzinho, viu? Lembro que a minha mãe fumava, ela mandava prender cigarro pra ela, e eu cendi o cigarro, me tirava aquela fumaçada, e eu ficava tonta. Ai, meu Deus do céu. Isso com quantos anos? Ah, eu era pequenininha. Eu ficava tonta. Cinco anos? É, por aí. E sabe, já aprendi a fumar, que fumei até agora, de pouco tempo. Fumei até, tá fazendo, acho, uns sete ou oito anos eu larguei. E por que que a sua parou? Sabe, sei lá, enquanto a minha criançada tava com dó da mãe, porque a mãe era muito magrinha, porque tava prejudicando, porque fazia mal, enquanto eles estavam conversando comigo, sabe, eu tava aqui desespero de fumar. Aí, depois que se chegaram, aí, como se diz o caos, eu digo assim, mas não é bem assim. Aí veio um grupo monteiro de, né, dessa gente, né, que fuma, desses drogados, sabe? Sim. Aí veio um grupo monteiro de, assim, de conselhar, de fazer oração, assim, pros drogados. E eu peguei a crise dos drogados e fui também. Aham. E aí, nesse grupo, eles conversam, cada um fala o seu caos, é isso? Eles conversam, nossa, mas como eles conselham, viu? É, e foi bom, então? E foi muito bom. Aí, tinha uma senhora, uma senhora, não era uma só, não. Então, eles conversavam muito com a gente, e até o primeiro dia que eu fui, eu levei vários cigarros no bolso, eu fumava muito, mas era fumo de rolo, né? Ah, a senhora sempre pitava, então? É, era fumo de rolo. Eu comprei aqui um vulcão, que era mais caro, né? É mais caro. Mais forte, né? Ah, mais forte. É, e levei, aí ela pegou, falou assim, minha senhora tem cigarro, e eu falei, tenho. Aí ela falou assim, não dá pra mim ver. Eu peguei, eu dei pra ela, ela falou assim, ela sabe, não quer deixar comigo? Aí eu falei, ainda falei pra ela, eu deixo, porque eu tenho mais lá em casa. Aí ela pegou aquele cigarro, eu tava com ele, guardou, guardou assim, no momento, né? Aí, eu cheguei em casa, olha, mas eu tinha, eu comprar esse saquinho de papel, eu tinha aquele monte assim, de papelzinho cortado, só no jeito de rolar o cigarro. E tinha aqui os pacotes de fumo, e tinha também um pacote de cigarro feito. Era bem preparado mesmo. Ela só não enrolava na paia do milho, então? Não, não. Só de primeiro, né? É, era no papel. Aí eu peguei, e fui várias vezes, né, no grupo. Quando foi um dia, eu peguei aquela sacola minha assim, com vários pacotes de fumo, com aquele pacote de cigarro, que eu fiz, aquele pacote de papel cortadinho, olhei bem pro tempo. Falei, quer saber, eu vou dar um fim nisso aqui. Só que eu não vou pôr no lixo, só pôr no lixo, eu boto buscar. Tem que queimar, então, né? E não vou dar pro vizinho, porque o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Sabe o que? Eu joguei na água. Diga na água. Eu saí com aquela sacola de cigarro, de coisa, cheguei bem em cima da ponte, lá pra cá, da cooperativa lá. O que que é? Eu ia na água, sim. Será que eu jogo? Será que eu não jogo? Se eu jogar, não tem jeito de eu tirar mais. Se eu pôr no lixo, eu vou buscar de novo. Aí, peguei aquela sacola de cigarro, joguei na água, pensei, ai, meu Deus, leva todos os maus da minha vida. Que tanto mal que eu fico e mereceu um castigo desse. Leva todos os maus da minha vida. E aí, aquela sacolinha foi rodando, 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 por cima da água, até virar, sim. Ai, gente, que desespero, eu cheguei em casa. Com vontade de fumar. É. Que desespero que eu cheguei em casa, eu procurava, não tinha um pedacinho de cigarro, não tinha um pedacinho de nada mais. Que desespero. E assim foi. Mas desde esse dia, você não fumou mais? Nunca mais fumei. E, mas, sei dizer, passei muita vontade, mas não fumei. E tá fazendo, acho que uns oito anos que eu não fumei, mas não, sabe? E detesto o pedacinho de cigarro, viu? Ah, não gosta? Não, não gosto. Qualquer um cigarro? Qualquer cigarro. Nossa, mas que cheiro horroroso, viu? Dona Darcia, eu esqueci de perguntar, quando você falou que trabalhava na pinga, que saia aquela pinga, a senhora experimentava? Ah, eu experimentava sim, eu gostava tanto. É? Eu gostava tanto. Que idade que a senhora tinha quando experimentava? Ah, eu tinha uns doze anos, quatorze anos. Porque eu via, né? Eu tinha, até agora eu lembro, eu tinha um negocinho de bambu, assim. Igual um... E tirar, eu experimentava a pinga. E eu também gostava. Não desejava eu beber, assim. Eu despejava na mão, também. Ah. Né? Mas isso aí, graças a Deus, eu deixei pra trás, sabe? É. Então. Mas gostava, ficava tontinha também. Gostava, gostava. Eu gostava, assim, no momento era divertido, era bonito, era divertido. Era gostoso, né? Ô, Dona Darcia, então. A senhora conheceu o seu marido, que jeito? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Olha, eu conheci o meu marido, e o meu marido, ele é de Quiluz, né? Ele é de Quiluz, e ele foi criado sem pai e sem mãe. Eles eram onze irmãos. E o que ele contava pra gente, que quando a mãe dele morreu, ele ficou mamando. Ele era o caçula da família. E o pai dele ficou com aqueles onze filhos, todos pequenos. Então ele era o mais novo. Ele era o mais novo. Então, assim, acho que o pai dele foi pensando na dificuldade que estava. E eles trabalhavam numa fazenda, se chamava Rasturação, essa fazenda em Quiluz. E o pai dele foi pensando, e o pai dele ficou louco. E ficou louco, e aquela criança era tudo pequeno, né? Aí tinha a patroa do pai dele, atrás de Dona Cota. Diz que catou o ex e levou pra casa dela. E diz que lá, sim, diz que viu a hora que a polícia pegou o pai dele e levou. Se ele lembrava direitinho, pegou o pai dele e levou. E nunca mais, né? Se nunca mais teve notícia, nunca mais ele viu. E a irmã Andrade esparramou tudo. Não sabia o endereço do outro, né? Aí tinha um atalho de Gerardo Arruda. O senhor não conheceu o Domingo Bueno? Não. Não, né? De morar no Sousa, não é dele? Não. Então, tinha um atalho de Gerardo Arruda, que levou ele. E os outros esparramou tudo. Nunca mais se encontraram, nunca mais se viram. E ele foi crescido em Queluz, com essa Gerardo Arruda. Aí, de Queluz, eles vieram pra Caçapava. Essa família. E de Caçapava, ele veio pra baiar com o irmão, o cunhado do Gerardo Arruda, no Sousa, ali onde mora o João Dias. E daí a gente ficou se conhecendo ali, sabe? E eu casei criança, ele também casou criança. Eu casei com 16 anos e ele casou com 22. Nós temos... É isso mesmo, 16? É, eu casei com 16 e ele casou com 23. Ele é 7 anos diferente a mim. Mas, dona Darcy, como que vocês se conheceram? Como que foi assim? Cruzou o olhar, um mandou recado pro outro? Não, sabe que de primeiro, ele era uma boa pessoa. E o meu pai, minha mãe gostava muito dele. Né? E foi pôr na cabeça da gente, né? Que de primeira pessoa casava mesmo, criança mesmo. E ele era bem pretinho mesmo. Eu tenho a fotografia dele lá em casa. Tem? Vá, mostra depois. Ah, tá. Mostra sim. Eu tenho a fotografia dele lá em casa. Ele era bem pretinho mesmo. Mas a minha família gostava muito dele. E não só a minha família. O pessoal todo gostava dele. Porque ele era muito trabalhador. Ele não tinha vício. E ele tava morando em Sousa, então? É, tava morando lá onde mora Jondi agora. O patrão dele morava lá, né? Aí nós conhecemos e nós casemos e fomos morar lá na naquela pousada do Leopoldo. Tá, mas peraí, só tá indo muito rápido. Eu quero saber como que era o namoro naquela época. O namoro, meu filho, o namoro era um lá e outro aqui, sabe? Não, o negócio não é o tarde que é agora, não. Era uma coisa muito difícil, sabe? É. Então. Quanto tempo vocês namoraram? Ah, nós namoramos dois ou três antes. É? Mandava recadinho, assim? Era recado. Quem era as irmandades que passavam? Quem que era? Os amigos? Era os amigos que passavam, né? Aham. Notícias assim e tal. E um falava bem dele, outro falava bem dele. E foi assim até que aconteceu. Peraí, não aconteceu. Ele teve que pedir pro seu pai, não teve? Então, até aconteceu o que nós fazemos, né? Mas eu quero saber como que foi. Ele teve que pedir, não teve? Ah, teve, é. Você lembra ele pedindo? Lembro, lembro sim. Conta aí. Você dizia, aí quando ele foi falar, o meu pai, a minha mãe, né? Fizeram muitas perguntas pra ele, né? Porque, como se diz, ele era um... Não era uma pessoa do mundo, mas ele era uma pessoa sem terra. Sem família, né? Ele não tinha família. Ele era uma pessoa sozinha, né? Sozinha. Até veio umas duas vezes em casa. Nossa, foi uma felicidade pra eles. Depois o irmão dele morreu, passou uns tempos, ele também morreu. Da minha parte, acabou a família do meu marido. Acabou a família dele, né? É verdade. E vocês casaram, teve festa? Como que foi, dona Murphy? Teve festa, nada. De primeiro, a vida era difícil, não tinha festa, não. Até, pra dizer bem a verdade, a minha criançada risada de mim, que eu vim andando de Sousa até Monteiro pra casar. Vim andando, sabe? Andando? Mas vestido de... Não, não. Isso era no cartório, então, né? Não, no cartório, na igreja, tudo. Foi tudo mesmo. O vestido, eu vesti lá onde, lá na Dona Noemi, lá em Monteiro, ali, né? Então, eu, a gente veio andando, e ali eu vesti, e dali eu fui andando pra igreja. A senhora andou o quê? Uns oito quilômetros pra ir casar? Ah, acho que do Sousa e Monteiro, tem mais de oito quilômetros. Tem mais, né? É, não sei até, acho que tem, acho que tem, sim. Mas aí não teve festa, nada? Não, não teve festa. Nem um pão portadela, guardaná, nada? Nada, nada, nada. E ganhar presente de alguém, não? Não, de primeiro não usava, né? Não usava dar presente? Não, de primeiro não usava presente. Então, mas daí vocês forem trabalhar no Leopoldo, que já era uma pessoa que deu a casa pra vocês? É, mas não era do Leopoldo, né? Ah, não era dele ainda? Não, não, era do pai do João Dias, né? Pai do João Dias, tá. Vocês forem trabalhar, então, na Roça pra eles? É, trabalhar na Roça. Lá nós trabalhava pra ele, e também nós plantávamos pra nós, mas pagávamos a renda pra ele. Ah, pagávamos a renda. Era de ameia, não era? Não, era 20% de cada... 20% do que produzia? É, era assim, né? Então, se a gente conhece, ali sem qualquer coisa, ali tirava 20%. 20% pra ele, né? E a casa de vocês foram morar nesse pai de João Dias, como que era? Era uma casinha de barro. Também era de barro? Era uma casinha de barro, coberta de sapé. E como que eram as camas dessas casas? As camas? As camas eram fincadas com quatro estacas no chão, e colocado uma trava assim, outra assim, colocado madeira e pôs colchões assim. É, chamava tarimba isso, né? Isso. A senhora enchia aquele, tipo uma almofada, né? Com pão de tabua. Isso, a gente corria aquelas caixas de tabua, despinicava, deixava ela secar, depois fazia o que ele se enchia, e era aquilo. E era tão bom porque, sabe, era um tempo assim sem ignorância, sabe? Era um tempo que tudo era bom, um tempo assim sem, não sei, depois foi parecendo coisa. Então a senhora acha que era melhor antes? Ah, era melhor. Era um tempo muito difícil, mas era melhor porque era um tempo pobre, todo mundo era igual, né? Agora é a ignorância de um, a reparação de outro, se um filho vai mal arrumado da escola, o outro lá já põe defeito, né? Ah, sei lá, de primeira era bom. Era bom. O dono Darcy, a senhora falou do travesseiro de pain, né? A senhora não fazia balaio, não fazia peneira, essas coisas, não? Não, quem fazia era a minha cunhada. Sua cunhada. É, mas depois ela faleceu. E esteira tabosa, ela também não fazia? Não, a minha mãe fazia, mas eu não. A senhora era mais do serviço, então, mais do serviço mais pesado, então? É, era o serviço mais de roça, né? De roça mesmo, né? Isso, minha mão era um cascão. É. E a senhora respeitava, quando a senhora plantava, a lua, por exemplo, ou não? O pessoal gostava muito de plantar na nova, mas não era a hora que tinha semente, não plantava. Era na hora que tinha, na hora que a terra estava ali. É, na hora que a terra estava pronta, o tempo estava bom, assim, né? Não plantava. E quando vocês estavam ali, que vocês mudaram lá para o país de João Dias, ali vocês plantavam o quê? Era só para vocês, ou vocês criavam porco, galinha, como que era? Não, quando nós mudamos lá para o porco, lá que eu estou falando, nós criávamos a galinha, mas aí nós plantávamos aqueles árbitros lá, nós trabalhávamos para João Dias, assim, para João Dias, nós trabalhávamos de roça-pasta, assim, na roça, e a gente plantava, e as plantas da gente era o arrendo de 20%. Tá, tá, mas vocês comiam do que vocês plantavam também? É, é. E comprava alguma coisa? É, comprava alguma coisa, né? O que era que vocês comprava ali? Ah, nós comprava, era gordura, tostinho, né, macarrão, molho, essas coisas que a gente não conseguia, batatinha. Já tinha energia elétrica nesse tempo, não? Não tinha nada, era lamparina de querosene. Lamparina de querosene. E, mas já, por exemplo, sabão a senhora não fazia? Fazia. A senhora fazia também? Fazia, sim. Então, a senhora já fez sabão? Ah, já. E quanto tempo que demorava, a senhora lembra? Era cinco dias, era um mês? Ué, depende do tempo da gente, sabe? Depende do tempo da gente, pra gente tá cozinhando ali, pondo adequado ali. E se ficar direto assim, quantos dias a senhora acha que demora? Ah, tem uns dois dias, né? Uns dois dias pra fazer, né? Aí fazer direto pega dois dias só. É. Porque eu já ouvi falar, gente, que demora mais de mês. Não. É quando faz só um pouquinho ali, na hora que acende o fogão, né? É verdade. É assim que é. Dona Darcy, e os filhos, como que era? Como que a senhora começou a fazer filhos? Conta pra nós. Que jeito? Ah, a senhora se preparava pros filhos? A senhora perguntava pros outros como que era? Não, a senhora se preparava nada. Se preparava nada. A gente, né, quando acontecia de fazer, já tava feita. Não tinha preparação nenhuma, não. Então, quando a gente pensava em fazer, já tava pronto. Já tava pronto? Já tava pronto. Mas, assim, por exemplo, quando a senhora ficou com o seu marido, como que era o nome dele? O nome dele é Feliciano. O seu Feliciano. É. Vocês sabiam o que que tinha que fazer pra ter filho? Ou vocês teve que ir na intuição? Como que foi? Não, eu não sabia. Sabia? Eu não sabia. Sabia. Quem que tinha contado pra senhora? Não, é que o marido meu, né, trabalhava assim no meio de turma, assim, né? E um sempre fala besteiragem pro outro, porque aquilo acaba dando certo, né? Então, foi ele que ensinou a senhora. Foi, aquilo acaba dando certo. E a minha criançada, tinha, tem alguns, tinha um ano e pouquinho mais velho que o outro, só. Isso aí era bem curtinho o espaço. Alguns, é dois anos. Essa aí, essa aí é quatro anos de diferença da outra. Mas os outros era tudo em seguida. Então, quando nascia criança, o seu Feliciano ia chamar a parteira, não? Ah, se dava tempo, ia. Quando dava tempo, ia. É. E aí, a senhora fazia os resguardos, as dietas, não fazia? Ah, eu fazia nada. Eu só fazia ali uns dias primeiro, ali, né, e tudo, e depois é uma coisa normal, igual sempre. Mas por que que não fazia esse resguardo? Ah, porque eu achava que era bobagem. Você achava que era bobagem? Eu achava que era. Não era por causa que tinha que trabalhar e a senhora não tinha tempo e quem que ia fazer? Não, eu achava que era bobagem, então eu... A senhora tinha nem ideia que era bobagem? É, então aí eu ia cuidar conforme eu já se cuidava, né, trabalhar, comer o que parecia, comer o que tinha, né, e era uma coisa, assim, pra mim era tudo normal. É, mas tinha umas coisas que o povo fazia, né, tinha uma bebida com arruda, com pinga. É, pinga com arruda, né. Isso aí a senhora tomava, não? Até uns dias, a minha mãe me dava marcelinha torrada com arruda, com pinga, me dava arruda queimada com pinga, mas depois que a minha mãe não me dava mais, eu não fazia nada. A senhora não fazia não? Eu não fazia nada. Não queria saber. É. E aquela história de botar uma tesoura com o rosário, a senhora lembra disso? Por causa de bruxa? É, não sei por que que era, cada um fala uma coisa. Não, o pessoal era antigo, mas eu não fazia isso, porque eu não acredito nisso. A senhora não fazia? Não. Mas a senhora só sabia que fazia? Eu sabia, a gente colocava uma tesoura, assim, que me dourava, assim, num prego na parede, só uma perninha da tesoura pra ficar aberta, né. Isso, é. De se a bruxa tinha medo. Fazer uma cruz, né. É, se a bruxa tinha medo. Mas será que existe bruxa? Acho que não existe nada. Por que eu nunca vi? Não sei. Se o povo fazia, deve ter um motivo, né. Outros dizem que se não tinha que batizar a criança rápido, por causa de lobisomem. Agora, esse era o costume da minha mãe, de nascer uma criança, a gente arrumava um casal de gente, fazia um batizado em casa, até depois... Sem padre? É, depois batizado na igreja. Ah, que legal. É. Mas o pessoal dizia que era por causa de lobisomem, mas eu nunca vi lobisomem também. A senhora nunca viu assombração, nada? Eu não. Eu não acredito em assombração. Não acredita? Eu não. Eu não. Tiver que andar no matão à noite, assim, sem lanterna, anda? Eu não, não tenho medo. O pessoal tem muito medo do cemitério. Eu, se precisar, eu entro no cemitério, eu acho que for da noite, sai e nada acontece comigo. Nada acontece. É, porque, olha, eu tenho uma coisa comigo, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu, quando eu vou sair de casa, que eu vou na cidade, eu vou assim, primeiro eu ponho Deus na frente. Primeiro eu, na hora de eu sair, eu falo, ai meu Deus, vou pôr Deus na frente e seja o meu guia. Eu ponho Deus na frente e saio e vou. Pô, quando eu morava no Sousa, que eu trabalhava nessa serraria, como eu estou falando, tinha dia que eu saia do banqueiro, estava escuro. Eu ia sozinha lá no, não era bem do Sousa, ali onde era do Tino Corral, só era aquela casa que tem antes, chegava assim para baixo de um lado, assim. Um pouquinho antes. É, eu morava lá, eu saia daqui, né, e ia tranquilo para essas estradas aí, sem nenhum pingo de pensamento ruim, e, né, e sossegado. Encontrava com conhecido, encontrava com estranho, com conhecido, boa noite, e pronto, eu ia embora, sabe. Sem medo nenhum. Sem medo nenhum. E sem pensamento também. Sem pensamento nenhum. Mas só fazia uma oração ou a senhora conversava com Deus? Eu ponho Deus na frente e vamos em paz, vamos em paz. E era isso aí, eu pedia a paz para Deus e saía. A senhora pedia, né? Então, nada acontecia. E vocês iam na missa quando vocês eram pequenos aqui, não? Ia. Ia na missa? Mas ia todo domingo? Ia todo, bom. Era Monteiro a missa? Não, tinha missa no Sousa, mas era só de mês em mês, né? De mês em mês. Agora em Monteiro eram os domingos, né? Até a minha criançada, a gente ia na missa em Monteiro, ou no Sousa que fosse, eu sentava aqui numa ponta do banco e colocava todo o ex acima e meio que sentava na outra ponta e aí se desse um pio, aí chegasse em casa. Nossa, linha dura, hein? Não. Rédia curta. E cresceram desse jeito, enquanto estava com a gente. Aham. Então, a senhora falou da missa, né? E tinha folia de reis, tinha festa junina, Moçambique, Congada, tinha essas coisas aqui, não tinha? Festa junina tinha. E Moçambique até agora tem, né? Aqueles senhores que foram lá. Vender frango. É. Não, mas de primeiro tinha Moçambique? Tinha também? Tinha. E era parecido com o que é hoje, não? Não, era muito diferente. Era diferente? Era muito diferente. Como que era? Bom, era quase que igual, mas só que... Dançava descalço, não? Era descalço e eles tinham uma veste diferente de agora. Uma capa? Isso. Tinha uma veste diferente e eles tinham um gorro também fofo. E aquele gorro tinha uma cruz de fita vermelha assim, né? Sei. E o irmão mais velho meu, o compadre Bertolino, ele era... andava na companhia de Moçambique. E até as músicas deles, eu não lembro, né? Só não lembra nenhuma. Porque o que não interessa pra gente, a gente não guarda aquilo, né? Mas até as músicas deles era diferente. Sei. E falar em música, a senhora não lembra de nenhuma cantiga que vocês cantavam quando era criança? Ah, sim. Eu não lembro, porque a gente sempre cantava aquelas rezas, 13 de maio, louvando a Maria. A senhora não lembra nenhuma dessas rezas de cabeça, assim? Não, algum pedacinho só, né? E louvando a Maria, 13 de maio... Não quer cantar um pedacinho também? Mas eu não sei cantar mais. Já entendi. Então a gente estava falando do Moçambique. E folia de reis tinha? Não, folia de reis eu não lembro. Não, eu não lembro. A senhora não lembra, né? E as festas que tinha de padroeiro, de santo, fora a festa junina, que festa que tinha mais? Ah, no Sol tinha a festa Nossa Senhora, tinha a festa Santa Rita. Santa Rita, né? Que é a padroeira, né? É, eles usavam, tiravam festeiro, aquele festeiro, saíam pedir prenda, tinha juízo às nove noites de novena, aquelas nove noites de novena, tinha leilão, depois, no dia da festa, eles, na véspera da festa, eles matavam uma, duas vacas e faziam aqueles tachos, assim, de afogado, sabe que é afogado? Sim. A carne com o moço, com gordura, com tudo, fazia aqueles tachos enormes de afogado. E a comida era doada, assim? Era, era assim, era com o dinheiro tirado, né? Com o dinheiro tirado dos leilões e coisas. Fazia afogado, fazia arroz, fazia macarrão, fazia comida normal, só que o necessário do povo era os tachos de afogado, aquela baciado, fazia mandioca, nossa, aqui o pessoal se divertia muito, viu? Aham. Ô dona Darcy, a senhora tá com quantos anos agora? Olha, na minha cabeça, eu tô com 77, vou indo pra 78 em outubro. Por que na sua cabeça? Ah, é porque eu não sei se, eu não sei se a gente faz o 77 esse ano, eu sei que eu faço esse ano. Eu não sei se quando for em outubro eu já passo por 78 ou eu tenho mais um pouco de 77 pra frente. Não, eu acho que a senhora faz 78, porque a senhora nasceu em 1940, né? Isso. Não, então a senhora vai fazer 78 esse ano. A senhora tá com 77, vai fazer o 78. Eu vou passar por 78, né? Isso, é. É o que eu digo pra minha criançada, você fala que não. Eu falo na minha cabeça, eu tô com 77 e outubro, dia 2 de outubro eu já tô no 78. É isso mesmo. Eu acho que ela tá certa. Se a senhora falou certo, é certo. É certo. Eu tenho tudo guardado em casa, meus documentos lá. Legal. E aí, como que é a sua saúde, dona Darcy? Olha, a minha saúde, o que mais me prejudica é que eu tenho bastante problema nas pernas, né? Faz bastante tempo que a gente faz tratamento. O que é? É reumatismo? Aqui não dá pra entender. O médico falou que é a artrose, a histoporose e nervosciates. Isso aí não tem cura. Isso aí a gente faz tratamento, toma remédio pra conservar, mas isso aí não sai, né? Então, o problema da gente, tudo é isso aí. Entendi. E, dona Darcy, a senhora toma, ainda hoje, a senhora toma algum remédio antigamente? Esse remédio de mato? Esse remédio de mato eu tomo. O que a senhora toma? Ah, às vezes, né? Eu faço lá um chá de erva cibera com erva doce, tomo. Eu faço lá um chá de camomilha com erva doce, tomo. A gente, às vezes, toma um chá do mato. Sei. Mas essas coisinhas é mais comum, né? É. E daqui pra frente, dona Darcy, o que a senhora espera da sua vida? O que a senhora imagina? O que a senhora pede? Não, daqui pra frente, o que eu peço, eu peço pra Deus que me abençoe muito eu. E não me deixe eu ficar muito velha, que eu vejo gente muito velha socorrendo na mão dos outros. Eu quero muito bem a minha vida, gosto muito da minha vida. Mas peço pra Deus que não me deixam muito velha, porque, gente, eu vejo cada velhinha tão judiada, viu? É. Então, na verdade, meus filhos me querem muito bem, mas não sei se querem bem agora, né? Eu não sei se querem bem. Na hora da precisão, né? É, eu não sei se querem bem agora. Um me convida pra ir pra casa dele, outro... Mas também eu não sou, ele foi plantar a casa de filho também. Meu avô, a minha vida o maior é em casa, porque eu gosto muito dos meus filhos, mas eu quero muito bem. Fio, nora, neto, gerro e tudo. Vai em casa, a gente faz ali uma comida ali, eles comem tudo junto. E agora, né, no dia das mães, todo ano eles juntam tudo em casa. A senhora tem quantos filhos? Onze? É onze. Onze, mas e cabe tudo lá, eles com a família? Oh, cabe, porque um pouco tá na área, outro pouco tá lá fora, outro pouco tá lá dentro. E é um divertimento. Nossa, o sortinho que vira de primeira hora, viesse pra Natal lá em casa, aquela rua ali, sabe? Eles ainda levavam amigo ainda, mas era a coisa mais bonita que tinha. Só que depois que meu marido faleceu também, foi ficando tudo diferente, né? Foi ficando tudo estranho, né? Ele era mais testêutico assim, né? Não, é que a gente foi perdendo o gosto de tudo que ele gostava, assim, de fazer, tudo que ele gostava que fizesse. Então, a gente foi perdendo o gosto, a gente foi ficando pra trás, sabe? Então, o Daniel ainda falava assim, mãe, do jeito que a mãe tá indo, a mãe vai acabar ficando sozinha. Depois não tem importância, deixa eu sozinha. A senhora gosta de ficar sozinha? Ué, olha, eu não gosto de ficar sozinha, viu, Chico? Mas se a minha família casou tudo, cada um tem o seu rumo, olha, o dia que você vai em casa, eu tô feliz. Agora, assim, dia de semana, assim, eu não tenho companheiro, eu sou sozinha, né? Porque tudo isso trabalha. Até imaginei, é capaz do Chico perguntar pra mim quantos netos eu tenho? E eu já vou levar marcado, sabe? Quantos netos a senhora tem? Não, quantos netos eu tenho, Chico? Eu não tenho muito neto, né? Tá marcado aí? Eu marquei num papelzinho. Eu tenho onze filhos, tenho dezesseis netos. E doze bisnetos? E doze bisnetos. Ah, tá certo. Falei, eu vou marcar, porque chega na hora lá vai confundir. Neto e bisneto e tudo, e eu não vou saber direito aí. É onze filhos, dezesseis netos e doze bisnetos. Graças a Deus. O que a senhora escreveu? O que a senhora escreve? É. Mas então a senhora sabe escrever? Não, eu aprendi um pouquinho por minha conta, mas se for fazer umas perguntas pra mim, eu já não sei fazer, né? Ah, mas a senhora aprendeu bastante, então, olha lá. Eu já não sei fazer. Só letrinha certinha, dá pra ler o que a senhora escreve. Aprendeu bem. Hoje, o que a senhora gosta de fazer mais, D. Andarci? O que a senhora... Pra dizer minha verdade, eu não gosto de fazer mais nada. Ah, não acredito. Não. A senhora não parece uma pessoa que não gosta de fazer nada. A senhora não fica parada, fica. Não, o que eu gosto de fazer mais, não, é cuidar da minha casa, né? Cuidar da casa. É, porque eu, há tempos atrás, eu, pra não ficar assim à toa, eu vendia roupa, né? Eu comprava roupa, eu pegava roupa pra vender, eu comprava roupa na cidade pra me vender, e a gente saía assim, e a gente saía assim, e ela pro Sousa, pra São Benedito, e a gente vendia roupa. Aí, depois foi, depois não foi dando certo mais. Aí, eu comecei a vender aquelas coisinhas que eu tenho em casa. Comprar uns refrigerantes, comprar uns ensaguadinhos, uns bolachinhos pra me vender. Pra mim não tá à toa, né? Sim. Porque eu tô mexendo com aquilo lá, o tempo vai passando, e a gente não tá à toa, porque de passear eu não gosto. Eu não gosto de passear, não gosto de ir na casa de filho, porque eu acho que eu tô incomodando meus filhos. Às vezes tem aniversário de neto, de filhos, vai buscar eu, eu venho, mas já dou meia volta, já tô indo embora. Você gosta da sua casa? Eu gosto da minha casa. E televisão, você assiste, escuta rádio? Não, rádio eu já não tenho nem. E a televisão também, o marido meu gostava muito de jogo, de jornal, aquelas músicas, Caipira, Tião Carreiro, Zico Izequit, nem sei se existe mais, Zilizalo. Nossa, ele gostava muito daquelas músicas. Aí, depois, eu fiquei assim, parada. Agora, só o que eu assisto é a Rede Vida, a Canção Nova e o texto das Mizzantina. Um texto que eu gosto de assistir, que é um texto curto e fácil. E é só o que eu assisto. Eu não assisto novela, eu não assisto jogo, eu não assisto jornal, eu não assisto nada. Não gosto de nada mais, não. E celular, senhora, tem? Tem. Tem? Tem, mas tem um daquilo pequenininho, que, deixa eu achar, a gente faz as coisas, depois a gente fica com dó, mas não arrependo. Eu tenho daquilo pequenininho, só para me ligar e desligar, para me ligar, falar e desligar. Aí, eu ganhei um daquilo mais grande, assim. Mas eu não gosto que o pessoal fique me amolando, meu. Ah, porque aquilo fica chamando toda hora, né? Não. Começaram a mandar muita coisa para a gente, sabe? E eu já não sabia mesmo mexer com ele. Não sabia mesmo mexer com ele. E mandavam muita coisa e muita coisa. Eu peguei e mandei ele lá no meio do branco. O quê? A senhora jogou o celular no meio do branco? Joguei no meio do branco. Olha, já é a segunda que eu escuto falar isso. O outro jogou no meio do Paraíba. É, o Renato falou assim para mim, mãe, cadê o celular que eu dei para a mãe? Eu falei, ah, de certo, que afundou, porque eu joguei no branco, o branco estava mole. De certo, eu falei, ah, mãe, eu não acredito, mãe, paguei 300 e tanto nele. Eu falei, eu não falei para você que eu queria um pequenininho, desse que eu tenho, que está Alder Machado, e eu não sabia se eu tinha jeito de arrumar, eu queria um pequenininho. Eu não mandei você comprar aquele. Estavam mandando cada figura, cada careta, cada caveira. Ah, mas mandei ele lá no meio do branco, sabe? Ô, dona Darcy, a senhora tem algum defeito que a senhora acha? Defeito como? Que jeito? Não sei, alguma coisa que a senhora acha que é ruim, que a senhora iria mudar. Sabe, eu acho que eu não quero mudar de nada, eu acho que tudo que eu tenho, para mim está bom, porque se eu sou ruim, né, eu sou ruim porque eu gosto de ser ruim. Mas a senhora acha que a senhora é ruim? Se eu sou boa, eu sou boa porque eu acho que eu tenho que fazer uma bondade para os outros. Se eu sou caridosa, eu acho que conforme a pessoa, eu tenho que fazer uma caridade para ele. E se eu sou miserável, eu acho que eu não sou. Agora, eu não acho meu defeito, eu não acho defeito em mim. Não acha, né? Não. Então, tá bom. E a última pergunta, dona Darcy, a senhora nunca quis casar de novo depois que seu marido morreu? Não. Por quê? Eu vivi 53 anos casada. Eu vivi 53 anos casada e foi 53 anos de luta, né? De luta, sim, com o filho. Depois o marido meu ficou doente quando a gente estava fazendo aquelas causas nossas ali mesmo. No começo ele até vinha ajudar no mutirão, depois já não estava mais podendo vir. Perdeu a vista, não encerrava de nenhum das duas vistas. Porque ele tinha diabetes, né? Tinha diabetes, tinha pressão alta, tinha problema no... Foi feito uma cirurgia, assim, aquele buraco, assim, não podia fechar. Aquilo ali, a gente viu o pulmão dele mexendo lá dentro, né? E foi um final de muita luta. Mas eu nunca esbarrei, nunca xinguei, nunca reneguei, né? Então, foi um final de muita luta. E, graças a Deus, essa luta durou muito tempo. E depois ele ia internar, ficar uns dias internado, era uma dificuldade pra gente, porque eu nunca deixei ele sozinho no hospital e nem em casa. Vinha pra casa, depois tinha que internar de novo. Nossa, meus filhos trabalhavam tudo, ex, não podia estar faltando serviço, né? Às vezes eu ia na parte da noite, passava a noite no hospital com ele. Outro dia, enquanto não chegava um da família pra ficar com ele, eu não vinha embora. Eu saía depressa, vinha de ônibus, chegava em casa, a gente não sabia se tomava um banho, se fazia uma comida, o que a gente fazia. Daqui a pouco já era hora da gente voltar de novo. Foi uma luta muito grande pra nós, mas não lutei sozinho também, não. A família me ajudou muito nesse pedaço aí. Aí depois eu achei que eu já tinha pago todos os pecados que eu tinha, agora deixa eu viver em paz. Mas quer dizer que ter um outro marido é só... Ah, não. O trabalho que eu passei com... O trabalho... Eu tô contando pela luta que nós tivemos com o nosso pai, que aí catete ilusava e tudo, né? Então tá fora de cogitação, mas não teve nenhum pretendente, nada? Ah, tive até muito, mas não quis. Não? Não. Já falou não logo de cara pra eles? Até esses tempos passados eu ainda brinco com a minha criançada. Que se eu quisesse, o primeiro namorado que eu conheci na minha vida tava de forte comigo. Mas eu não quis... Não quer saber? Não, de jeito nenhum. Só quer ser feliz sozinha? Não, eu quero ser feliz sozinha, porque eu sou muito feliz com meus filhos, viu? Eu sou muito feliz. Eles vão fazer compras na cidade, passam em casa. Se eu faço uma encomenda, eles não... Nem pegar o dinheiro da gente, eles não querem. Mas eu pago, porque tudo custa dinheiro. Se eu quero ir passear numa parte, é muito difícil eu ir. O qual do mais o qual quer levar eu, né? Então aqui a sua filha tá falando que a senhora gosta de comer fora de churrascaria, restaurante e de ir na praia. Isso, eles gostam de praia mesmo. É? Isso. E a senhora vai sempre? Olha, eu comecei a ir depois, eu entrei na ginástica. Ah é? Porque caia com os amigos e tal? É, agora mesmo. Tá fazendo uns 15 dias que nós fomos passear em Santos. Não fomos na praia não, fomos passear lá. Não entrar no mar? Não, porque foi a turma da ginástica, nós fomos passear, né? Não fomos direto pra ir na praia. Então, como professor nosso, não indicou praia pra nós, né? Nós fomos passear, ir no museu do Pelé e passear, fomos naquele negócio de peixe lá, um aquário muito bonito, muito importante e condução toda de graça, lanche de graça. Só paguemos almoço, esse nós paguemos. Então, eu gosto de fazer passeio longe. Longe? É. Eu falei que era a última pergunta, mas eu lembrei de uma outra. Por que que a senhora acha que eu faço esses vídeos, essas perguntas pra senhora? Por que que eu quis fazer esse vídeo com a senhora? Olha, eu não tenho ideia por quê. O que eu sei dizer é que você foi, não sei se foi professor, você já andou muito pro mato, já mexeu com muita coisa, o Sérgio gosta muito da natureza, né? Então, quer filmar, quer fazer os vídeos, né? Pra lembrar da natureza, pra um dia, né? É o que eu acho isso aí. Mas não é. Um pouquinho é verdade que a senhora falou, mas é só um pouquinho. E o resto. E o resto, a parte que é mesmo, eu acho muito importante, dona Darcy, que as pessoas que moram na cidade, mesmo os seus netos, bisnetos, talvez algumas coisas que a senhora falou, eles nunca escutaram. É. Então, eles vão ver isso aqui, porque eles vão ver na internet agora. É. E as coisas que vocês viveram lá no passado, tem muita sabedoria, né? E jeito de fazer, que as pessoas da cidade não sabem hoje, né? Então, eu gosto de mostrar essas coisas antigas que a gente tá esquecendo e tá deixando de lado e eu não sei se é bom, se é ruim, mas eu gosto muito de fazer isso. Então, mas a gente vai se fazer o que a gente gosta, não é ruim, né? Pois é. E eu gosto muito de fazer isso. Então, porque a gente tá fazendo aquilo, a gente gosta, a gente tá querendo fazer, a gente tá lembrando os passados, muita coisa ali, né? E igual aquele dia eu tava brincando, negócio de quando a gente trabalhava no pandavo, sabe? Mas, né? Então, tem coisas que a gente deixa na cabeça, fica na cabeça a gente aqui. Então, eu tô querendo compartilhar isso que tá só na sua cabeça, vamos contar pro mundo, né? Então. Às vezes tem um outro que aproveita alguma coisa. Então, eu agradeço a senhora, dona Darcy, eu não dei um abraço na senhora ainda, mas eu vou botar a câmera ali, aí a gente dá um abraço aqui na frente da câmera, tá bom? Porque quando eu cheguei, né? Eu não dei abraço na senhora, mas então, agora eu quero dar. Será que aparece? Parece. Só pode vir aqui? Aproço. Dona Darcy, obrigado então. De nada. Muito jóia, gostei muito da senhora abrir sua vida, contar. Muito bem. Obrigado. De nada. Acabou o filme. Acabou. Pode dar tchau pra lá. Obrigado. Quer vir aqui também, não? Vem cá também. Vem cá. Também faz parte. Vai aparecer só pra nós... Só pra dar um tchauzinho, né? Só pra não aparecer no filme. Só pra aparecer no filme. Pronto, gente. É isso aí. Com prazer. Obrigado. Obrigado, dona Darcy. De nada, tchau. Olha. Ô mãe, não secou a garganta, mãe? Não sei. Não secou a garganta. Não sei se secou ela. Ela não reclamou. Ela tava assim, falando igual desde o começo do filme. Ah, eu pra falar do filme, eu falo... Então. É, não é? Tá, verdade. Então, acabou o filme? Acabou não, mas a gente... Eu vou ainda ficar filmando um pouquinho, que daí eu boto e enxerto no meio do filme, sabe? Umas coisas. Ah, não sei. Quer aparecer ali? Isso. Fica aí, encostado na árvore. Não, não vai cair não, pelo amor de Deus, Andarcy. Senão vai dar uma videocassetada, muito feia. Nossa, essa árvore aí é uma árvore bonita, né, senhor? O boleiro aqui, né? Quando eu tava falando sobre o tema de arco e a gente parou na ponta dela. É, né? Então. A senhora é meio doida, né? Outro dia, ó, que a gente se encontrou, tinha aqueles paradratos no seu braço. Tá aqui o sinal. Então, e eu pensando que isso aí era de exame de sangue que a senhora fez? Ah, eu fui subindo a laranjeira aqui, filho. Fui subindo a laranjeira, rosquei o braço e puxei. Foi aqui? É, foi um rasgo no meu braço, sabe? É lógico que eu não vou pedir pra senhora fazer isso de novo, né? Não, eu não podia pedir, a gente faz de surpresa, sem esperar. É, na hora que aparece, né? Aqui é gostoso, né, senhor? É bom, é não? Eu acho que se não fosse, sabe que do outro lado, que é lá, acho que não era bom igual aqui. Não, aqui é sossegado. Não, eu imaginei que vinha aqui, mas imaginei, disse, acho que eu cheguei mais e mais. Não, era aqui mesmo que eu queria. A senhora casca o dedo mesmo? Ah, essa aqui é de casca caonha. Ah, essa aí é mexerica, bom cá, né? É de casca caonha. Ah, essa aqui 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 é de casca caonha.